Fala, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui, um pouco mais despojadas, sem microfone, que acabou a bateria. Mas, enfim, esse, inclusive, é o último vídeo do ano. Semana que vem, semana de ano novo e tal, o pessoal geralmente viaja e tal. E eu vou tirar para descansar, né, porque a faculdade foi intensa esse trimestre. Mas se você está assistindo esse vídeo no dia 24, dia 25, eu já aproveito para te desejar um Feliz Natal, próximo ano novo, que 2021 venha repleto de coisas boas, que você consiga botar suas metas em prática. E eu vim aqui para poder comentar um pouquinho sobre as diferenças do Natal no Brasil e aqui nos Estados Unidos, porque, sim, eles comemoram de forma diferente, coisa que eu não esperava. Eu achava que Natal fosse... Pô, é Natal, né? Mas tem algumas diferençazinhas que eu achei legal vir comentar com vocês. A primeira diferença é a árvore de Natal. Enquanto a gente no Brasil tem aquela árvore que você desmonta, coloca na caixa e usa no ano seguinte, aqui eles costumam usar uma árvore de verdade, não pinheiros de verdade. Tem as fazendas de árvore de Natal, que você passeia, escolhe a sua, eles cortam, você coloca no carro e leva para casa. Essa aqui, obviamente, não é uma árvore de verdade, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de ter trabalho. E exatamente por isso, né? Porque a árvore é de verdade, e como uma planta de verdade, você tem que passar o mês inteiro regando a árvore, para poder, né, durar um pouco mais, e aí aquela árvore fica morrendo na sua sala, e aí faz bagunça, e não, não é o meu estilo. Mas muitas famílias aqui fazem, usam árvore de Natal real, tradicionalmente, e eles curtem. Uma outra diferença que eu fiquei muito surpresa é que o dia 24 para eles, a véspera, né, para a grande maioria das famílias, não significa nada. A família do meu marido, inclusive, não comemora, não faz nada. Agora eles fazem, porque a minha concunhada também é brasileira, então ela meio que introduziu essa tradição, né, da véspera de Natal, da janta e tal. Mas tem muito americano aqui que não faz nada no dia 24, só realmente faz a comemoração no dia 25, com os presentes, o almoço, o dia em família, tal, tal, tal. Mas a véspera de Natal não é todo americano que comemora, não. Outra diferença é que não tem bacalhau. Não é tradição americana comer bacalhau, é algo mais português e por isso faz sentido no Brasil, mas é que eles não têm o costume de comer, não fazem a questão. Eu, na verdade, quase não vejo para vender. E para mim é ótimo, porque eu odeio bacalhau, mentira, eu gosto de bolinho de bacalhau. Mas o bacalhau em si não era algo que eu gostava de comer, ficava cacando espinha, não curtia. Então para mim não faz a menor diferença. Uma outra diferença são as stockings, né, que são essas meias que eles colocam para pendurar na lareira. Eu não tenho lareira, então eu coloco aqui. E eu sei que no Brasil algumas pessoas usam para decorar e tal, mas aqui tem uma função além da decoração. Os presentes a gente coloca embaixo da árvore, né, geralmente a gente leva tudo para a casa dos meus sogros e tal, e aí colocam todos os presentes. Mas as stockings a gente usa, pelo menos na minha família, né, usa para colocar umas lembrancinhas, uns docinhos, algumas coisinhas mais baratinhas e tal. Então também tem a função de colocar os presentes. E por último, que não é sobre o Natal, mas é sobre as épocas de festa, é que Ano Novo aqui não é muito um big deal, né, não é algo tão importante, pelo menos não é onde eu moro. No Brasil a gente tem muita essa coisa do plano de Ano Novo, festas e tal, vamos para a praia, ver palco de artifício, blá, blá, blá. E, cara, todos os americanos que eu conheci até hoje, pelo menos, não têm muitos planos para Ano Novo, a grande maioria, pelo menos aqui onde eu moro, passa em casa, sabe? Não é tanto aquela empolgação que é no Brasil, que eu até sinto falta, porque eu gostava de morar no Ano Novo, não sou uma pessoa que ama o Natal, gosto mais aqui por causa da questão da decoração, porque eu amo decoração, mas eu não sou muito chegada na época do Natal, me deixa muito triste e tal, que eu não curto muito, mas Ano Novo eu sempre curti muito pelas festas, né, pela bagunça e tal, e aqui não é muito assim, sinto até um pouco de volta, não sei como é em outros estados, não sei, eu sei que Nova York tem aquela coisa da bola e tal, mas eu confesso que eu não sei se é algo americano ou se é algo da minha região, mas não comemora muito não. E é isso, gente, vídeo meio rapidinho para fechar o ano aqui, espero que vocês tenham gostado, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e me segue no Instagram para não perder nada. Um beijo e até ano que vem!